O que é mais difícil nessa vida? Ser feliz? Ter dinheiro? O que você acha? Eu tô aqui, ó, num lugar lindíssimo. Dá uma espiada nisso. Espetáculo, tá? Curtindo umas férias bacanas. E eu tenho notado as pessoas ao meu redor. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito observadora. E por onde eu passo, eu observo demais o comportamento das pessoas. Principalmente, como elas reagem diante do que aquilo é colocado pra elas como uma coisa diferente. E eu não sei quanto vocês, mas eu estou num lugar muito diferente. Um lugar completamente novo diante de tudo o que eu conheço. Um lugar que é pra crescer uma forma de enxergar a vida. Um lugar que é realmente impressionante. E aí eu pergunto, o que é mais difícil no meio disso tudo? É crescer em termos de comportamento? Ou crescer em termos de finança? Crescer em termos de prosperidade e ser feliz? Por incrível que pareça, pra muitas pessoas, pra elas, vão dizer que é mais difícil pra elas serem prósperas. Porque a felicidade se conquista com pequenas coisas. Não! Será? O que que você acha? A maioria das vezes a gente se considera uma pessoa muito feliz se tivermos muitas coisas. E as vezes a gente tem muito e não sabe. Só vai saber quando perdeu. E na hora que você se dá por conta que perdeu e que definitivamente não tem mais como recuperar, aí chora, se lamenta e é coitado dos amigos, né? Porque eles acabam tendo que ouvir coisas que eles não precisariam escutar. Pois será que você é uma dessas pessoas? Será que você é uma dessas pessoas que está na hora de começar a aprender a valorizar o que está perto de você? Será que você precisa começar a olhar quem está perto de você e ser mais agradecido? Se esse é o caso, começa hoje e agora, nesse instante, marca a pessoa aqui embaixo e diz pra ela o quanto ela é importante na sua vida. Será que o lugar onde você está, o lugar que você mora, o lugar que você frequenta, o lugar que você vai dia após dia ou que vai de vez em quando e que você simplesmente já nem nota mais, porque é corriqueiro o nosso dia a dia, será que ele não está passando desapercebido por você? Será que você não precisaria também justamente dar uma olhadinha com o maior carinho pra ele? Agradeça o que você tem no seu dia a dia, agradeça, porque a vida é uma só nesse corpíteo. É, a alma é imortal, mas o corpíteo ele é um e você voltar no mesmo corpo, isso não existe. Então, quando você está diante de alguma coisa nova ou não, independente de como isso seja, a gratidão, ela precisa estar presente. E se você não é grato por aquilo que você tem, como você vai fazer com que o universo traga mais pra você? Porque ele simplesmente devolve o sinal do que você está precisando, do que você está mandando pra ele. E se você anda mandando pra ele um sinal de só reclamar, como é que ele vai mandar pra você algo pra você agradecer, se você não está agradecendo? Então é a hora de realmente repensar a sua vida e começar a fazer diferente a partir de agora. Agradeça por cada experiência de vida que você tem, por cada pessoa que cruza o seu caminho, por cada instante. E principalmente, não só as coisas novas, mas as coisas que estão no seu dia a dia, as pessoas que estão ao seu redor, porque essas são as que mais acabam ficando ouvindo a nossa pior parte no nosso dia a dia, né? E conviver é uma coisa, encontrar de vez em quando é bem outra. Então se você tem uma pessoa agora que se lembrou dela, marca ela aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha como forma de agradecimento por tudo que você já viveu junto dela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.